Olá, eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui do meu canal para fazer um tarologando um tantinho atrasado, mas ainda falando desse começo de junho, ainda falando das inspirações que inspiram esse canal e que inspiram o meu trabalho, e que às vezes a gente fica um pouquinho mais atrasados, mas ainda em tempo. Então, apesar de estarmos no domingo, eu vou estar fazendo esse tarologando baseado no primeiro dia do mês, como sempre faço. Então, para a gente trocar bolas e conversas, lembra, se você gosta um tantinho do meu trabalho, compartilha com quem gosta também, dá um like, aciona o sininho para receber notificações de quando é que eu estou postando um novo material aí para vocês, Isso super me ajuda com as minhas próprias dificuldades ou limitações, é assim que o nosso querido YouTube vai colocando a gente para frente, vai fazendo a gente andar e caminhar. Tá joia? Então, vamos falar um pouquinho do mês de junho. Bora lá! Então, nesse mês de junho, a gente tem algumas energias que se movimentam de um jeito novo ou diferente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, acho que sim. Então, bem-vindo junho, bem-vindo esse novo mês, o sexto mês do ano, trazendo, sem sombra de dúvida, uma nova inspiração, um novo movimento, uma nova tendência. Como o sexto mês, ele já traz uma pegada mais familiar, mais da gente estar junto das pessoas, de querer compartilhar, de estar mais pertinho, de falar de coisas que são afetivas, afetuosas, o que fazem parte da tradição e da família. Então, isso já traz uma inspiração desse mês de 30 dias, que sempre traz as suas alegres festividades de junho, todos os santos de junho. E, claro, seja bem-vindo junho. E, com isso, eu vou fazer ainda aquela pegada com vocês. Então, bora pensar aí, garra pensar, se para junho você vai ter o número 1, o número 2 ou o número 3 do oráculo de hoje. Pensa aí o que você tem para junho. 1, 2 ou 3 das cartinhas, que eu vou mostrar lá no final do tarologando. Bora? Muito bem. Então, se a gente escolher as cartinhas, a gente também pode esperar o quê de um mês 6? Um mês mais família, a gente está migrando para uma tendência mais harmoniosa, para uma tendência mais gostosa, para uma tendência de sentar mais junto, de estar todo mundo mais em grupo, em família, ou com as famílias que a gente elege ao longo da vida, né? Família de amigos, família do clube, família da academia, famílias. De estar mais juntinho, de querer estar mais junto. Para nós aqui brasileiros, isso, inclusive, tem super a ver com esse friozinho, com chazinho, quentãozinho, com tudo aquilo que a gente pode estar fazendo para ser gostoso, quentinho, estarmos em estado de troca, em estado de troca de amor e de fazer as coisas legais e bonitas. Então, também tem as festas todas que a gente tem ao longo desse mês, só que é um mês que vai trazer, neste ano, uma pegada 5. Então, lá vem mudanças, lá vem transformações, mas veja, é uma energia dentro de outra energia, né? O 5 é desapegado da história que o 6º mês tanto gosta, porque o 5 gosta de liberdade, de soltura, de novidade, de mudança, de exiliência, para com as questões que aparecem. O 6 é mais tradicional, mais sossegado, mais no mesmo lugar, mais São João, mais Santo Antônio, mais São Pedro. Uma coisa um pouco mais pegada, assim, no mesmo lugar. Mas a pegada para esse mês, em termos de numerologia, é a pegada do 5. Então, querendo ou não, a gente vai estar tendo uma presença do nosso querido 14-5. Então, no dia 1º de junho de 2023, que é o passo desse mês, deu 2030, dá um 5 direto, não dava nem para conversar do 14. Já poderia ficar realmente só com o 5, 5 do Papa, o 5 de conhecimento, de estudos, de tradições, do tradicionalismo, daquilo que é mais sério, que é mais velho, que talvez esteja ultrapassado, mas que tem muita sabedoria e conhecimento. Pois é. Essa é uma pegada do 5 pelo Tarot, pelo Papa do Tarot. O 5, na numerologia, é o senhor da mudança, é o senhor da coragem, é o senhor do vamos fazer diferente, é o senhor da agência de mudanças, é o senhor que gosta de fazer alguma coisa nova, novidade, flexibilidade. Então, no quadro desse mês, de cara, o que a gente tem para a numerologia pitagórica, é o 5, para o dia 1º de junho de 2023, é o mês 6, então, é o mês que vai trazer a alegoria da família, da festividade, do grupo, do clube, das pessoas todas à volta. E isso tudo misturado um pouquinho mais com o ano 7, um ano de inteligência, de saúde, de bem-estar, a gente pode estar juntando isso tudo para integrar algumas coisas. E aí eu gostei demais da pegada do Baralho do Oxo, que fala na carta 14.5, as questões de integração. Então, eu acho que o mês de junho vai ser aquele mês onde a gente integra as várias polaridades, as várias partes, as várias diferenças, tudo aquilo que tem de ambos os lados, a gente traz para o centro. Vamos trazer para dentro, para o centro, e vamos conversar. Vamos harmonizar, vamos beneficiar, vamos tornar melhor, fazendo as mudanças, as inovações e as adequações necessárias que o 5 convida. Mas vamos trazer para dentro? Vamos abandonar as polaridades e dualidades? Então, como é que a gente pode existir sem um centro? Já imaginou o que seria do corpinho o seu coração? Impossível. Então, assim, vamos colocar para dentro e vamos pensar assim, como é que dá para voar daqui de dentro? Como é que dá para sonhar daqui de dentro? Integrando para dentro e harmonizando dentro do meu ser, o que me eleva, o que me harmoniza, o que põe num lugar de paz, tipo meditação, meditação do bem, minha meditação, minha música, meu bem-estar, mantendo a vida, né? O continuum da vida tem que continuar, então a vida tem que continuar girando, andando, seguindo. Mas como é que eu posso estar aqui, naquele centro, jogando um pouquinho de coisa para cá, aí joga um pouquinho de coisa para lá. E lembra muito a história do crochê, do tecer, da tecelagem, porque a gente põe uma linha para cá, outra linha para lá, uma linha para cá, outra linha para lá. E isso tem super a ver com a temperança e a pegada do cinco também, fazendo mudanças e movimentos, mas dentro do continuum do seis, dentro de manter as coisas, dentro de um padrão e de uma tradicionalidade, que também está no cinco do Papa. Então, mesmo que a gente reduza para o cinco, aqui a gente tem um cinco diferente, nas duas frentes. O cinco na numerologia é o agente do caos, usa o cinco no tarô, é aquele que põe para o centro e usa a sabedoria, usa a cachola. Não tem cachola? Pergunta para os universitários. Não tem boas ideias? Pergunta para quem tenha. Também é um mês muito importante para consultar o médico, o contador, o advogado, o professor. Por quê? Porque o Papa também tem essa coisa do vamos ao cientista, cinco, vamos àquele que conhece, cinco. Então, é um mês também de fazer contatos com aqueles que sabem mais que a gente. Bom, muito bem. Seguindo daqui, a gente também tem duas letras hebraicas importantes para um 14. Eu vou manter a história dos decimais, até para manter o Yud por aqui, essa pequena centelha divina aqui com a gente, porque o décimo sempre será sagrado. E aí a gente tem o Dalet. Dalet é a letra do que precisa, daquilo que é preciso. Então, tem muito a ver com a questão do batente da porta. Então, o que é preciso? A segurança, quem pode segurar a parede, quem pode segurar a porta. Tem muito a ver com o pobre, além da porta. Então, Dalet é também uma porta para ir a algum lugar, ou uma ponte, ou um caminho. Também é aquele que levanta, porque o batente é aquele que levanta também a estrutura onde ele é colocado. E na visão cabalista, em filantrópica principalmente, a gente que está bem, tem sempre que procurar aquele que não está para poder beneficiá-lo de alguma forma. E com isso, a gente manter a roda da prosperidade sempre azeitada e sempre trocando. Então, quem tem põe, quem não tem tira, e quem tem tira, quem não tem põe. Então, é mais ou menos isso, lembrando do nosso querido humorista. Em junho, então, pela fala da minha querida Regina Moraes, que eu vou continuar trazendo, gosto mais da poesia dela, do trabalho dela, a gente tem a temperança, esse anjo maravilhoso, esse anjo encarnado, porque não tem uma asa dele que não seja ou vermelho, ou preto, ou marrom. Então, assim, são três cores que falam da vitalidade da Terra, da vida, daquilo que é carnal, daquilo que é da nossa existência. Esse é um anjo aqui da Terra, esse é um anjo da guarda, ou aquele que se faz de anjo na vida do outro em alguns momentos especiais. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3. O que a gente tem aqui com essa pequena frase de que tudo é seu tempo, tudo tem uma hora certa, momento certo, momento adequado. Então, talvez em junho a gente possa dizer tudo tem seu tempo determinado. Eu posso entregar um pouco esse tempo, posso ter um pouco de fé, eu posso me ocupar lá de fazer o vinho quente e o quentão, eu posso me ocupar da quermesse, eu posso me ocupar da festa junina, para poder, de alguma forma, deixar o tempo passar, um tempo bom passar. Então, as reflexões que são trazidas pelo Diário Aromático da Laszlo, quais são os seus hábitos? Como é que eles se formaram? Você já parou para pensar como é que se formou o seu hábito de acordar a tal hora, escovar o dente de tal jeito, secar o rosto de tal outro jeito? Como é que você foi construindo essa comunidade de eventos que é você, toda vez que você acorda, caminha e segue o dia? Qual é a origem de cada um dos seus hábitos e do que você faz todos os dias? Você se lembra onde começou cada um deles, não importando se é o jeito de deitar, o jeito de acordar, o jeito de comer, o jeito de sentar, de onde todos eles foram praticados, de onde todos eles vieram? Você lembra quando começou, como começou, de que jeito começou? Isso pode ser bem interessante, porque de que forma esses hábitos afetam você hoje? Você gosta dos seus hábitos ou você se sente escravizado pelos seus hábitos ou seus hábitos são tão, tão, tão automáticos que você nem pensa sobre eles? E as pessoas ao seu redor gostam dos seus hábitos, estão habituadas com você? Hábito também é uma questão da temperança, porque é como eu faço, não é esse fluido, essa fluidez. Eu sou um ser fluido ou sou um ser ingripadinho? Como é que eu sigo na vida? E o Papa sempre é aquele que pergunta sobre os hábitos, as tradições e aquilo que todos nós consideramos certo ou errado de fazer quase que sim. Muito bem? Da temperança, então, e para temperança, a Regina nos deixou a seguinte reflexão. Quanto tempo é necessário para que possamos perceber em nossas vidas os planos da essência divina? A linguagem é simbólica e a natureza é cúmplice de Deus. Perceber os sinais é tarefa diária, desperta-me a intuição. a essência que me alimenta, tu tens os dons mágicos da alquimia, que tranquilizas as emoções e equilíbrios ânimos. Permite-me o entendimento dos teus mistérios para que eu haja com temperança harmonizando o meu ser. Quero agora aprender a tua linguagem e aceitar a tarefa que me cabe nesse tempo. Conversar com a mãe terra, com os ventos, as estrelas, com Deus, comigo, entender esse tempo, percebendo-o em número e essência. Guia-me os passos, natureza minha, meu é este tempo. Empresta a tua esperança. Sendo assim, eu espero que você tenha pensado naquela cartinha número um, número dois, ou número três, imperança, né? Imperança não, é temperança, é esperança, e as duas imperâncias podem trazer para você a pegada desse nosso querido junho. E a pegada para quem tirou o número um pelo oráculo do EMF Balancing, que é uma técnica, não é? De cura e de equilíbrio, enfim, e ela tem esse oráculo com várias pegadas. A primeira dela é sobre a persistência. Então, quem escolheu um para junho vai trabalhar a persistência, persista. para quem escolheu o número dois, vai trabalhar a liberdade, se liberte e pratique a liberdade. Na três, para quem escolheu a três, sabedoria, usar a sabedoria, pensar de forma sábia, agir de forma sábia para junho. São as pegadas, então, que cada um de vocês aí do outro lado possa ter escolhido. Então, aqui encerro o tarologando junho 2023, eu quero que você me aqueça nesse inverno aqui para esse Brasil, e que tudo mais vá para o inferno, diria o nosso querido cantor. E vamos tocar, então, esse junho para nos encontrarmos lá em julho, no comecinho também, para falar das pequenas tendências que os números e os arcanos podem trazer mês a mês para todos nós. Forte abraço, bem quentinho, um beijo para quem é de beijo e a gente se vê em julho. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.